Música 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 Então, nós não tivemos o tempo de preparar, mas, excepcionalmente para vocês, neste dia 11 de setembro, nós tentamos fazer algo, eu, meus filhos, meus irmãos e irmãs que me enguistam. Não, eu não vou começar a fazer discursos. Eu prefiro deixar o papá Patrick. Ele fez muito bem. É só para dizer... Obrigado. Obrigado por tudo o que vocês fazem para o Papá Simão Kumbá. Obrigado por tudo o que vocês fazem para a família do Papá Simão Kumbá. E obrigado por tudo o que vocês fazem para o trabalho do Papá Simão Kumbá. Nós somos todos responsáveis. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.